RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. A independência de São Tomé e Príncipe foi proclamada em 12 de julho de 1975, precisamente na Praça da Independência, concretizando o sonho de muitos santomenses por uma pátria renovada e próspera, promovendo as liberdades e garantias de todos os seus cidadãos. Volvidos 48 anos, para muitos santomenses, o país continua sem rumo e o sonho de desenvolvimento é ainda uma miragem. Antigamente, quando existia em 12 de julho aqui na Praça da Independência, os tratores vinham das empresas com cacau, bananeiras, com banana, grandes pinhas passavam por ali, mostrar ao público que é 12 de julho. Mas hoje eu não vejo isto. Mas não sei porquê. Será? Que país está para trás? Vamos ver, por exemplo, a tão falada justiça social que toda a gente progride. Será que melhorou? A empregabilidade da juventude, será que melhorou? Hoje em dia parece que se você não ser alguém incondicionalmente a defender um determinado líder político ou uma determinada força política, parece que você não vai para lá de nenhum. É com tristeza que eu digo que eu venho ao país durante muito tempo e eu vejo que a nossa Praça da Independência, em comparação aos meus 13 anos, eu agora tenho 29, quando eu vim aos 13, tínhamos uma cidade limpa. Tínhamos pessoas, vamos dizer, toda a gente é fantástico, mas os nossos valores estão completamente diferentes. A nossa cidade não é tão limpa. Embora nós tenhamos ecopontos, lugares para pôr o lixo, as pessoas não põem no lixo. Falando da independência, nós não somos independentes. Nós ainda dependemos de muita coisa que vem de Portugal. Nós somos escravos ainda de 90% de coisas nessa terra. Tudo dependemos só de Portugal. A nível de tecnologia, muita coisa que só Portugal é que está acima de nós. Nós aqui somos escravos ainda, nesses 48 anos. Falando dos políticos santumenses, tem que ter uma mudança em mentalidade. Acabar com ódio, rancor, raiva, difamação, muitos problemas, entre outros. O que é de bom hoje em dia, nos dias de hoje? Pelo menos duas ou três coisas. A gente vê mais ou menos de bom. O que mais, pá, bom próprio junto a ver. Mais ou menos são a ver mais coisas, mais ou menos. Eu, para mim, pelo menos, eu vejo que Santo Meio Príncipe está mais ou menos, porque nossos governantes que já vinham trabalhar, já vinham trabalhar, se trabalhasse como deve ser, Santo Meio Príncipe seria melhor. Hoje, como tem outro governo que está a trabalhar, as pessoas estão a dizer que não é bom, não é bom, não é bom. Mas, para mim, eu vejo que está bom, meu primo. Dois anos de julho, está bom, está bom. Tem mais pessoas com acesso à internet também. Antigualmente também não tínhamos. Eu acho que, para nós, numa era em que o mundo está a avançar e nós ainda ficarmos às escuras, seria um bocadinho complicado. Eu acho que é um dos pontos mais positivos que temos. Também temos a parte do empreendedorismo. Temos muitos jovens a entrar para a área do empreendedorismo, embora um pouco difícil, mas temos locais como a incubadora central, que tem ajudado bastante na formação e desenvolvimento dos novos empreendedores. Assim também como as novas atividades do Instituto da Juventude, assim como também o Ministério. Temos também novos departamentos, que relativamente há o departamento do Ministério da Mulher. Temos também outras organizações que também ajudam a mulher, como a SOS Mulher, que têm feito muitos bons feitos em prol da mulher, sendo que trabalham em ajuda, neste caso, para combater violência contra a mulher e crianças também, inclusive. Seja como for, entre 40 anos passado e agora, as coisas estão diferentes. O desenvolvimento está cada vez mais melhor, seja como for. Esperemos que continue o mais melhor para o próximo ano. O que é que para si deveria ser a prioridade a melhorar no país? Desenvolvimento, democracia, igualdade, toda a gente com o mesmo direito. Tudo isso, de forma um conjunto das coisas que as pessoas esperam, sempre para o melhoramento do bem-estar da população de Santo Antônio. Para o país melhorar, a primeira coisa é que temos que melhorar a nossa mente, porque o país é base em nossa mente. Quando nós melhoramos nossa mente positiva, o país vai melhorar. A gente trabalhar e lutar. Ter certeza naquilo que vamos fazer, prevenir, para o melhor. Mas acha que a independência valeu a pena? Ou tem valido a pena? Tem valido, somos dependentes. Porque é questão de a gente lutar, fazer força, fazer união. Como um exemplo que dou, como países caboverianos. Unir e ser sinceros. Se é caso contrário, não vá para frente, vai ser difícil. Para assinalar os 48 anos da independência nacional, as autoridades do país e parceiros internacionais participaram no ato central que teve lugar na cidade de Guadalupe, no distrito de Lobata. Ali, o presidente da República também apontou os males que continuam a condicionar o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. A pobreza continua a agraçar. A crise energética persiste. O poder de compra dos santomenses é cada vez mais fraco. Há falta de emprego, sobretudo o emprego jovem. O tecido empresarial encontra-se extremamente fragilizado. A justiça não responde satisfactoriamente às querelas que assolam a sociedade. O sistema de saúde não oferece aos santomenses a satisfação às suas necessidades. O investimento privado é inserente e muitas vezes morto à nascença por diversas razões. As famílias estão cada vez mais desestruturadas. As forças políticas não convergem sobre as prioridades e a melhor forma de conduzir os destinos do país. As fraquezas da nossa economia, fruto da dependência da ajuda internacional, da insularidade, das decisões menos acertadas tomadas ao longo dos anos e de desafios que não logramos vencer nestes 48 anos, conduziram o país a uma situação de decadência, cujos efeitos nefastos têm feito se sentir sobre a vida das populações com muita acuidade nos últimos tempos. Foi um bom discurso, com muitas constatações, mas nós todos constatamos isso, não é? E, em primeiro lugar, o governo. Agora, precisamos, para além das constatações, resolver os problemas e tem sido árdua a tarefa do governo. O governo, o presidente apelou para a colaboração de todos, estamos de acordo, pensamos que sim e não cessamos de repetir que é preciso a colaboração de todos. Agora, a responsabilidade de governar é do governo e estamos todos cientes a nível do governo. O país tem dificuldades, mas elas são ultrapassáveis e é neste sentido que estamos a trabalhar. Como disse no fundo do coração, dizer aos santumenses que as dificuldades serão ultrapassadas. Com muito trabalho é o que o governo está a fazer, com algumas decisões difíceis é o que o governo está a fazer e vai continuar a fazer. Com luta contra a corrupção e contra algum abuso, estamos a fazer e iremos a fazer ainda muito mais. E as pessoas que não se surpreendem, porque, de facto, ao ponto em que o país chegou, são remédios bastante fortes. Não é a homeopatia que o país precisa e os remédios vão ser aplicados paulatinamente em função das situações e também da capacidade do próprio governo e das administrações em poder atuar. O presidente da república reafirmou o desejo de uma pátria renovada, com paz, diálogo e harmonia entre os santumenses. O momento não é e não pode ser de divisão, mas de união. Não é e não pode ser de confronto, mas de harmonia. Não é e não pode ser de agitação, mas de tranquilidade. Não é e não pode ser de arrogância, mas de humildade. Não é e não pode ser de dispersão, mas de convergência. Não é e não pode ser de discórdias paralisantes, mas de críticas construtivas. Não é e não pode ser de egoísmo que fragiliza, mas de solidariedade que fortalece. Não é e não pode ser de nos prendermos ao passado, mas de avançarmos rumo ao futuro. Não é e não pode ser de colocar achas na fogueira, mas de colocar água na fervura. Não é e não pode ser de imposições, mas de diálogo e de consensos estratégicos. Não é e não pode ser de conflito, mas de paz. Neste jogo, cabe-me o papel de árbitro, que nestes quase dois anos de mandato, tenho já trabalhado com dois governos diferentes, tenho desempenhado com sentido de Estado, tendo sempre em vista, não ressentimentos ou interesses partidários, de grupos ou de pessoas, mas o interesse nacional, ao qual nenhum outro se pode sobrepor no grande processo de transformar o nosso país numa pátria melhor para todos. São Tomé e Príncipe celebra 48 anos de independência nacional, com o desenvolvimento econômico e social a ser ainda uma miragem para muitos cidadãos e a classe política dirigente. Quer surpreender alguém especial? Fale connosco! Somos a Love Delivery. Tratamos do tudo ao seu gosto. Somos especialistas na entrega de amor e partilha de sorrisos. Visite-nos em lovedelivery.pt para mais informações. Esperamos por si! A Seguradora Sar é uma empresa que assegura determinados riscos no lugar do cliente, em troca de um pagamento de certa quantia prévia, chamado prémio anualmente. Aproveite novos produtos de pacote da Seguradora Sar contra o incêndio e deixe a sua casa protegida. Se tens uma casa como essa, com apenas 3 mil dobras, garante o seguro do incêndio da sua casa com o nosso pacote fênix. Se tens um chalé normal como este, com apenas 2 mil dobras, garante o seguro do incêndio da sua casa com o nosso pacote salvador. Pensaste que acabou? Não. A Seguradora Sar tem muito mais para oferecer. Você que tem uma casa de madeira como essa, com apenas 400 dobras, garante o seguro do incêndio da sua casa com o nosso pacote socorro. Se tens uma casa de madeira dessa categoria, com apenas 750 dobras, garante o seguro do incêndio da sua casa com o nosso pacote Kidalé. Não esperem mais! Também temos o nosso pacote Valemun. Com apenas 1150 dobras, garante o seguro da sua linda casa. Não arrisque mais perder a sua casa. Venha à Seguradora Sar e garante o seguro do incêndio da sua residência. Sar Seguros. O seu parceiro nos tempos difíceis. RSDP News. Na sua rádio de São Tomé e Príncipe.